O acidente foi registrado no cruzamento da Praça Tiradentes, região central de Teoflotone. Duas motos colidiram, resultando em duas vítimas de lesões graves. A criança estava com sangramento e escoriações por todo o corpo. O atirador do tiro de guerra, que pilotava a outra moto, caiu em cima da calçada com suspeita de fratura na mão. O atendimento às vítimas foi feito ainda no local. O trânsito ficou complicado. A polícia militar comentou sobre a ocorrência. Uma das vítimas, condutora, é do tiro de guerra, foi socorrida pelo SAMU. E o outro é o outro passageiro de uma motocicleta, que foi socorrido também pela equipe do Bombeiros. A princípio parece que grave o estado das duas vítimas. A princípio, porque houve lesões e estava sendo atendida no UPA. Agora, observamos que os veículos não tiveram tantos danos, apesar das proporções do acidente. É, os veículos tiveram poucos danos. As vítimas sofreram maior dano aí. Sargento, nós observamos também um grande número de curiosos. Isso, de certa forma, acaba dificultando o trabalho da polícia, do corpo de bombeiros. Está efetuando o resgate das pessoas. É normal na praça de Tiradentes, um acidente, chamar a atenção. E a grande governação de pessoas, mas conseguimos contornar e aprestar os devidos atendimentos. Os motociclistas prestem mais atenção para que acidentes sejam evitados? É normal, né, que num trânsito intenso aí ocorre um acidente. Mas, graças a Deus, foi rápido o atendimento e evitou danos maiores. Mas, graças a Deus, é um acidente.